O Kivu Kivu O Kivu Kivu O Kivu Kivu Desadão de maconha, nós soca as gatas sem vergonha Brasadão de balinha, nós foguetas bandidas Desadão de maconha, nós soca as fumes as que ganham Brasadão de balinha, nós foguetas bandidas Desadão de maconha, desadão de maconha Te empurro a noite toda e você se apaixona Veio no plantão da noite, estressada pra caralho A procura de maconha, única coisa que achou Foi remédio de piranha, piruzada na xereca Das mais gatas sem vergonha, é pirocada na buceta Das piranha sem vergonha, é piruzada na xereca Das piranha sem vergonha, é piruzada na xereca Das piranha sem vergonha Da mais gatas sem vergonha Das piranha sem vergonha Das piranha sem vergonha Olha pra cara dela, olha o sorriso dessa cretina Olha pra cara dela, só de olhar já tô no mundo Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Pica, 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 pica Elas que é pica, 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 pica Elas que é pica, se envolve o denique Cuida bem de xereca, xerox, xerox, xerox Se envolve com todas Sem ninguém saber de nada Veio no plantão da noite Estressada pra caralho A procura de maconha Única coisa que achou Foi remédio de piranha É piruzada na xereca Das mais gatas sem vergonha É pirocada na buceta Das piranha sem vergonha É piruzada na xereca Das piranha sem vergonha É piruzada na xereca Das piranha sem vergonha Aí, esse é o entomate Vai relax, tá ligado? Só no bicho dá pra ver se ele vem O Kivu Kivu O Kivu O Kivu Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Orto da Temerne Búa Tem蛇 E Mucho Tem지는 Tembum Tempos 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 Obrigado.